A situação que alguns moradores aqui de Blumenau estão passando, véspera de Natal, todo mundo naquele clima, mas tem um enxame de abelhas que tem dado um trabalho danado. É o me chama que eu vou, nós fomos até lá para dar uma olhada na situação. Os moradores relatam que mais ou menos há quatro meses elas se instalaram aqui, num buraco que fica numa pedra, bem aqui nessa parte do terreno. Só que agora, durante o verão, elas acabam saindo mais e se vem algum tipo de foco de luz, acabam invadindo as casas, já picaram diversos moradores. Quem nos chamou foi o Lício Ney. Sr. Lício Ney, muito obrigado por falar com a gente. Explica para nós o que esse problema tem ocasionado e prejudicado vocês aqui na rua. Na verdade, ele tem ameaçado a nossa integridade, porque se você faz a coisa errada, você vai ser punido pelo teu erro, porque é um crime ambiental. Então a gente está procurando os meios legais. Já ligou para vários setores, ninguém resolveu o caso, e a gente resolveu ligar para vocês para ver se resolve o nosso problema. O senhor falou que as abelhas acabaram já picando você, a sua família, o quarto da sua filha fica aqui em cima e também dá problema. Sim, sempre, principalmente na parte da manhã, a gente levanta cedo para ir trabalhar, ao acender a luz já começa aquela concentração na janela. Se você abrir, elas fazem aquela circulação em volta da lâmpada e qualquer outro movimento brusco, você pode ser picado a qualquer momento. Você já foi picado? Já, já, já fui picado. Eu estava dando uma limpada aqui ao lado e, de certo, elas se sentirem incomodadas, onde acabaram, assim, é uma defesa delas, mas a gente também fica com um pouco de receio, com medo, porque vem acontecer coisa pior, porque por enquanto é uma que morre, de repente for mais, pode agravar na saúde. E vocês já buscaram ajuda, conversaram com algum tipo de órgão competente? O que foi passado para vocês? Sim, a gente ligou para vários lugares, principalmente para a prefeitura, que foi indicado pelo bombeiro, porque o bombeiro não resolveu, disse que não era a área deles. Aí a gente ligou para a prefeitura, para a defesa civil, para vigilantes sanitários e ninguém até agora resolveu o nosso problema. E a gente está procurando um meio legal, porque se fazer a coisa errada, pode dar problema futuramente para a gente. Pode sim. Muito obrigado pela sua participação aqui. E está aí, então, essa é a reclamação dos moradores, o pedido de ajuda deles por conta dessas abelhas que se instalaram aqui e acabam até prejudicando a vida de quem mora aqui pela região. Eu volto com você aí no estúdio. Muito bem. Está falado, valeu, Estevam. O pessoal dá uma rua, Rua Morici, é isso? Rua Morici, no Garcia. O pessoal do bombeiro, se puder dar uma atençãozinha especial, a gente agradece ali na Rua Morici, que a orientação é sempre, né? Chamar o bombeiro, o pessoal vai equipado ou fazer um contato com algum apicultor aí da região também, que conhece bem o sistema, enfim. Como é que vai para a terra? Tem um monte de abelha lá. Os moradores não conseguem nem deixar a casa aberta aí. Hoje, no clima de Natal, o pessoal está preocupado com essa situação. Rua Morici, no Garcia. Se alguém puder dar uma atençãozinha especial aí, a gente agradece.